Fala Tropinha e Vichão! Mais uma vez na área trazendo novidades do FIFA 22 pra você! Antes de tudo eu queria pedir pra você, se você tem curtido, gostado dos nossos vídeos, deixa o likezudo aí pra fortalecer, é claro, ativa as notificações, já comenta embaixo qual o próximo vídeo que você quer e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo fifeiro pra tá crescendo junto com a gente. Então, roda a vinheta e vem com o Vichão! Bom, rapaziada, saiu uma cartinha aí recepcional do Diego Milito, que carta é essa? Bom, foi lançado também aí o time 4, já saiu o 1, o 2, o 3 e o 4 do Mutantes e agora saiu essa carta que a gente vai tá olhando aí pra vocês exatamente agora, né? Antes de tudo já deixa o like, se inscreve no nosso canal, é claro, e dá aquela fortalecida com as notificações e, é claro, compartilhando o nosso vídeo. Cara, eu fico olhando essas cartas e eu fico me perguntando, né? Pô, essa época do FIFA aqui, você faz Diego Milito, você faz Kantê, você tira Kantê, você tira todo mundo e aí você pega aquele time ouro, com o Kimpembe na zaga, né? Com Gabriel Jesus e Pumbo no ataque. Como que fica as pernas? Como que você sai do jogo? Eu acabei de jogar a partida de transição. Eu perdi! Pá! Bom, sem mais delongas, vamos dar uma olhada nessa carta do Milito. Não esquece de deixar o like no nosso vídeo. Bom, vieram duas cartas do Milito, é claro. Vem um Milito aí, PD e um Milito, MAI. A vantagem do PD, a priori, é que pelo time 2, o 3 e o 4, o 4 que saiu hoje, vem o Córdoba de lateral, então ele já dá um link, né? Ele é um canhoto que joga pelo lado direito, alta para o ataque, baixa para a defesa. Da Série Atinho, o argentino aí. Ele vem aí com velocidade muito boa de 97, posicionamento de ataque 99. Eu vou ressaltar aqui alguns pontos importantes do que eu acho, que é esse posicionamento de ataque, essa finalização que é muito boa junto com a força de chute. Aí, os quesitos que a gente olha quando o cara joga lá na frente também, é frieza, agilidade, equilíbrio e controle de bola. Que deles são muito bons, tudo acima de 95, agilidade 94. Achei uma carta excepcional esse ponta direita, ainda com 99 de cabeceio. Peca um pouquinho por ser ponta direita no cruzamento com 81. Eu acho que é o ponto que desabona um pouquinho essa carta, o 81 de cruzamento. A falta, a cobrança de falta até, eu acho que nem tanto assim. Polegou muito bom. E aí, ele tem chute colocado, que é o Finesse. Você pode jogar com ele para a direita, puxar para a esquerda e bater o Finesse, né? Joga para o time e força no cabeceio. E agora, a gente vai para a carta dele de Meí. Bom, a carta Meí também, 4 barra 4. Já não é alta baixa, é alta média para a defesa, alta para o ataque, média para a defesa. Ele vem com um pouquinho menos de velocidade, 94. Mas ele vem também, imprecedivelmente, com 98 de posicionamento do ataque, 99 de finalização. O que que conta quando o cara é Meí? É claro que conta frieza, agilidade, mas também conta a visão, o passe curto e o lançamento. São essenciais para um camisa 10 jogar no time. Eu já falei isso nos vídeos anteriores. Estou repetindo aqui novamente. Tem vídeo detalhando um pouquinho mais, tá bom? Ele vem com a visão de, opa, 97, um passe curto de 97, um lançamento de 96, olha. E um posicionamento de ataque 98 e não podia faltar o 99 de finalização. Eu acho que peca um pouquinho no chute de longe, 85. Mas os demais atributos ali, eu vejo mesmo na linha de condução, frieza, condução, controle de bola, reação e equilíbrio, muito bom também. Cabeceio também veio igual para os dois. Nesse aqui, esses são os pontos positivos. A parte negativa dessa carta, que eu achei ali, é o chute de longe, 85. Mas não é um entreposto, é algo que está na média. 85 não é tão ruim, né? Contando que a do ponta-direita, o cruzamento é 81. Um ponta-direita, 81 de cruzamento, aí é ruim. Porque o MEI tem mais cruzamento do que o ponta-direita. Não faz sentido. Então, na minha concepção, eu acho que o MEI está muito melhor do que o ponta-direita. Ele também tem o cabeceio, chute colocado e joga para o time. Bom, eu a priori, a priori, eu achei uma carta muito boa. Tanto o ponta-direita quanto o MEI. A cartinha aí do Milito, né? Ele que é uma cartinha aí hero, para quem não conhece aí. Ele já tinha saído antes aí no FIFA, com suas versões aí, 88 e 93. Ele saiu da Série A e também saiu aí a versão da La Liga. Bom, a priori, agora a gente vai dar uma olhada lá. Qual o SBC que está pedindo? Eu já tenho o valor dessa carta aqui para fazer. Você pode escolher uma entre as duas. E assim, cara, eu vou falar um negócio aqui para você. Se eu for fazer, se eu tivesse de fazer essa carta, eu achei uma carta muito boa, né? Porém, ela tem 4-4, né? Ela não é um 5-5 de perna ruim e skill move. Então, não se enquadraria no meu game meta, né? Na meta do meu time. E essa carta, ela está saindo agora, em torno de meio milhão de coins. Para mim, não vale a pena. Apesar de ser muito boa a carta, está pedindo um overall 88, um 87, um 85 e um 83. A priori, para mim, não vale a pena, porque é muito caro para o jogador que é. Para ser um jogador apenas 4-4, independente dos atributos serem muito bons mesmo. Eu creio que por meio milhão, eu consigo trazer carta muito melhor e na mesma posição. Então, pega a visão, deixa o like, se inscreve, comenta e compartilha. Até a próxima. Um grande abraço do Ivishow e fui!